Família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, molecada! Vamos pro racha, mano! Vamos pro racha! Vamos pro racha! Quero ver, mano! Pode buzinar aí! Peguei ele ainda, mano! Peguei ele ainda! Ele saiu na frente, rapaziada! Viado! Ele saiu na frente, mano! Vai te lascar, velho! Meu Deus do céu! Ele saiu na frente, vacilão, mano! Que raiva que me deu! Mas eu peguei, família! Ele saiu na minha frente, mas eu acho que eu peguei, mano! No finalzinho eu peguei ele! No finalzinho eu peguei, família! Na moral, não é possível eu ter perdido esse racha, mano! Vou perder no Audi, mano! Audi é manco pra caralho! Ô, mano! Ô! Eu ganhei ou perdi? Não, ele saiu na frente, mano! Vamos, vamos, vamos! Vai, fala! Eu vou ganhar, mano! Garanto! Mano, dá a largada assim que vai sair! Mas não entra na frente dos carros! Fica parado! Tá, fechou! Dá a parada, dá a largada e fica no meio, parado, mano! Se você entrar na frente dos carros você vai morrer! Deus o livre! Quero ver agora, mano! Eu vou levar esse racha, vai se fuder! Vou perder desse racha, desse Audi, hein, mano! Tá isso fora! Não posso perder desse carro aí, não! Vai, agora vai ver! Vai, vai lá! Ô, ele vai dar a largada aí, mano! Você saiu na frente, vai te lascar! Não, vai, vai! Ele vai dar a largada! Vem mais perto! Ô, vem mais perto! Você vai se machucar aí, pô! Fica perto dos carros aqui! Vem mais, vem mais! Vem, vem, vem! Fica aí! Ô, só faz assim e nós larga! É agora, família! Pera aí! Eu paro, mano! Se sair junto, não tem, mano! Não tem pro Fuscão! Saiu junto, esquece, mano! Saiu junto, esquece! Tá um a um, mano! Saiu junto, esquece! Não tem jeito! Ganhei, rapaziada! Mano, mais uma, hein! Nossa, meu celular tá pesando na minha cabeça, família! Nem sei se tá filmando direito pra vocês aí, hein! Na moral! Vamos ver agora, mano! Depois eu vejo na edição ali, mas acho que tá uma merda, né? Meu Deus do céu! É agora que nós vamos buscar! Agora nós vamos buscar, família! Tá empatado! Tá empatado, tá empatado, tá empatado! Um, dois, três e vai! Mano! Esquece teu carro, mano! Agora nós saímos juntos! Esquece! Vai! Vai, pode dar a largada! Queimei a largada! Queimei, 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 queimei! Queimei a largada, mano! O que que esse louco foi? Queimei a largada, os caras tão lá contando! Tá doido? Não, mano! Ele tem que voltar aqui! Queimei a largada! Vambora, rapaziada! Eu queimei a largada, tá ligado? Eu não quis sair na frente, ele em vantagem! Eu quero sair juntinho, mano! Quero sair juntinho! Se ele vir, nós vamos sair juntinho! Tem que ser justo o bagulho! Eu queimei a largada, vocês viram, né? Eu queimei, mano! Não ia ser justo! Não saí na frente? Queimei, não ia ser justo! Tô esperando ele vir, mano! Esperando ele vir! Feche a porta aí, eu vou lá rapidão! Espera aí! Vamos ver se ele vai vir! Ah, ele vai vir, ó! Ele tá com medo de vir, família! Ah, ele tá com medo de vir! Ah, lá os caras tão dando como ele ganhou, mano! Não, vai se fuder! Não, 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 não! Não, tá doido? Ninguém vai correr aqui mais, não! Ninguém vai correr mais! Pô! O que que você está fazendo? Não, não, eu queimei a largada, eu freiei e falei pra ele parar! Não, eu ia sair na frente, eu ia ganhar fácil! Não, meu carro não sai daqui agora, ninguém vai correr mais! Não, ninguém vai sair daqui! Não, pode voltar pra trás! Ô, Jonathan! Ô! Tá doido, mano! Não, mano, oi! Tá doido? Tá doidão? Não! Eu queimei a largada, eu esperei, mano! Eu quero sair lado a lado, juntinho! Eu queimei a largada! Mano, mas o que que eu ia fazer fez assim? Não, mas eu queimei, eu saí na frente! Você muda, mano! Não, eu não... Meu carro não vai sair dali, mano! Aí eu parei, mano! Por que que você foi? Ah, mas ali deu o sinal! Não, mas eu saí na tua frente, eu ia sair em desvantagem, tá doido? Vamos lá! Não, vai lá! Não, meu carro não sai dali, mano! Meu carro não sai dali! O senhor não? Não, mano! Eu saí na frente do piá, velho! Vai, vai! Tá com medo? Coloca seis anos de gasolina que você saiu dali! Não! Eu quero ele, mano! Tá um a um, eu saí na frente! Você viu que eu saí na frente? Eu queimei a largada, os caras que iam sair na minha frente, que iam ganhar do vantagem, tá valendo mil reais, tá maluco? Não, tá valendo mil reais essa porra aí, você acha que eu vou deixar? Ah, mano, vai te ferrar! Vambora, família! Tá louco! Os caras tão achando que eu só chorou, mas, mano, eu queimei a largada aí, eu roubei! Eu ia ganhar, mano, tá ligado? Aí eu falei, pô, vou voltar, quero fazer o bagulho certinho! Aí ele foi! Vá, se fuder! Não dá nada, mano! Se eu queimar a largada agora, eu vou sair quente também! Faz fora que eu vou perdendo um Audi na corrida, tá louco? Eu perco da BMW, da BMW eu perco, porque a BMW tá Stage 2! Mas do Audi eu não perco não, tá maluco? Vambora, família! Vai ser agora, hein! Ganhei, família! Tá maluco? Tá maluco? Eu sei que eu vou perder no Audi, mano, agora eu fui com o sangue no Zói! Ganhamos! Mano, eu tinha roubado aquela lá, daí eu ia ganhar muito na frente, tá ligado? Então agora eu voltei! Mano, agora o bagulho vai ser difícil! Essa eu vou perder! Essa eu sei que eu vou perder, tá ligado? Mano, é uma BMW! Ela além de ser 2.2, ela tá Stage 2, tá ligado? E o meu carro, ele tá original sim! O Jonathan falou que não, mas ele tá original! Então essa aqui eu sei que o bagulho vai arder, mano! Mas não dá nada! Vou ficar em terceiro! E o último ano eu fico! Tá louco? Eu vou perder do Audi igual do Vini? Ah, vai te lascar! Tá doido! Terceira buzinada! Você vai buzinar? Quer que buzina? Então vai! Ah, que raiva! Porra, velho! Não dá, mano! A BMW dele é muito forte! A BMW não dá, mano! Pô! Ali eu não preciso nem gastar o meu motor! Você não ganha! Não ganha, já era! Você viu o Gabino do cara? Não, é Stage 2! Pode ir embora! Pode ir, pode ir! Vou até ir embora! Vai! Ah, vai se lascar! Vou encostar meu carro ali e falar... Que merda! Eu sabia, mano! Só que tipo assim, os caras falaram, mano, vai apostar racha só com o carro original! Aí aqui o Rafa veio falar que ontem à noite, sabendo do racha, ele fez o Stage, mano! Ah, vai se ferrar, né? Aí não vale, mano! Se fosse carro original, eu levava em todos, mano! Levava desse Audi, eu levava do Vini, levava do Golf e do Juan, que ele vendeu, eu levava de todos, mano! Original, o Fusca é leve, porque o Fusca é leve, tá ligado? Esse carro aí é pesado, mano! Só que mexido não tem como! Mas foi insano o vídeo, né, rapaziada? Deixa o like que foi insano demais!